Olá, internautas! Estou de volta com o programa Marcos Nunes e convidados. Anderson Mesquita hoje vai estar no Badininha, na cidade de Freipaulo. O Anderson Mesquita amanhã, a partir das 11 horas, vai estar no quiosque do Júnior do Peixe, em Ribeirópolis. Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, farra, festas e baladas, pra curar desilusão. Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quanta saudade maltratava, lembrando a boca que era sua. Duvido você não tomam, quando vem no rádio um modão, quando vai na esquina da sua rua. Duvido você não tomam, quando dá saudade maltratava, lembrando a boca que era sua. Duvido você não tomam, quando vem no rádio um modão, quando vai na esquina da sua rua. Duvido você não tomam. Duvido você não tomam. Hoje tem Cadu, Barona e Fabiana no Laverita. Veja o convite da Fabiana. Alô galera massa, Marcos Nunes, TV 93. Estaremos hoje na casa mais patalada da cidade, Laverita. Espera que eu tô chegando e vem comigo é mais ou menos assim, ó. Bonito, hein? Mas que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o caçalzinho aí? É que lixo. Cedade brincadeira. Hoje acontece o sexto Cajaíba Fest, a partir das 21 horas, no povoado Cajaíba, município de Itabaiana. Você é o nosso convidado, participe. Amanhã, a partir das 11 horas, Feijoada do La Cidade de Deus, na Associação Atlética de Itabaiana. Participe. Ingressos apenas 20 reais. No próximo dia 13 de agosto, tem Leonardo Sullivan, no Laverita. E você confere o convite. Alô meus amigos de Itabaiana, Sergipe, um abraço grande. Aqui fala Leonardo Sullivan. Quero convidar todos vocês, também as pessoas da região, para assistir o espetáculo, nosso show, no dia 13 de agosto, em homenagem aos pais, lá no Laverita. Laverita é o nome da casa, nós vamos cantar no dia 13 de agosto, em homenagem aos pais. Um abraço grande, espero vocês todos lá no Laverita, no dia 13. Um abraço a todos, Leonardo Sullivan. Deus abençoe a todos. No próximo dia 13 de agosto, a Associação Atlética de Itabaiana e o Colégio Opção estarão realizando uma homenagem ao Dia dos Pais. E a nossa repórter, Célia Farias, entrevista o Nando, presidente da associação. Estou aqui com o presidente da Associação Atlética de Itabaiana, Nando, do Colégio Opção. Bom dia, Nando. Bom dia, Célia Farias, bom dia, vocês todos do Internato. Eu só quero passar uma mensagem para todos vocês, que dia 13 de agosto, na Associação Atlética, vai ser realizada uma grandiosa festa, para a comemoração do Dia dos Pais. E quero que vocês todos estejam presentes para nos prestigiar. Será no próximo sábado, dia quanto? Dia 13. Dia 13. E a atração? A atração nós vamos estar com Jair Sulimo, grande artista da terra, um dos melhores do estado e, por que não, do Nordeste também. Entendido, ele tem aparecido bastante de mundo afora por aí. E esse artista que vai nos prestigiar, a grandiosidade são todas nossas, porque não é todos os dias que ele tem tempo para nos dar, fazer essa apresentação. Nando, e quem quiser adquirir a mesa, faz como? A mesa você adquire com facilidade, chegando na secretaria do colégio, como também na diretoria do clube, da Associação Atlética. O preço simbólico para sócios, 50 reais, para não sócios, 80 reais. E nós estamos trabalhando em cima disso, para que todos os presentes curtam também, com tiragostos de salgadinho, né? De graça, porque os patrocinadores, um deles é o Colégio Opção. Muito obrigada, Nando. Sucesso na sua festa. Eu tenho certeza que, depois dessa entrevista, o sucesso é total, pela audiência que todos vocês têm aqui. Muito obrigada. Feliz dia dos pais. Felicidade para todos os pais, em especial para mim, para o nosso querido aí, que está de olho também, entendeu? E todos os pais do mundo. Não só de Itabaiana, não. Do mundo inteiro. Um abraço para todos os internautas. Para finalizar o programa de hoje, eu trago Toninho Raça Negra. E, de triste até choro, tem esperança, tem encontrar alguém. E, de triste até choro, tem esperança, tem esperança, tem esperança, tem esperança, tem esperança, tem esperança. Foi só triste até choro, tem esperança, tem esperança, tem esperança, tem esperança. E, em cada dia, tem seu amor. Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração não quer mais resistir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar, querem sorrir É tempo 93, TV 93 Todos os finais de semana estarei aqui na TV 93 Conectada em você